Nas renovações, né? E era? É, não era em toda renovação, não. Ah, não era na missa do Padre Sexto, não, do dia 20? Não, ela não cantava, ela só cantava na renovação. Na missa do dia 20, que era a missa, era só a missa de aniversário, de Padre Sexto, dia 20. Ah! Era, era 8 horas da manhã. Era 20 de julho, não era todo mês, tinha não, não era no tempo do Padre Sexto? Nessa época tinha, colocava a S, chamada a S assim. S? Ah, é, a S. A S. A S assim, um cúmulo, tudo coberto de preto. E era? E o Padre Vicente vestia roxo, porque era Izequiel, e era só a missa dele, e cantava. E cantava, a missa era cantada. E era? Mas não tinha ser bem dentro do Padre Vicente, não? Não tinha, não, era a missa das partes fixas. As partes fixas, né? O Kiri, eu me lembro que, como é? E era? Kiri, ela é isso. E era? Aí ele respondia, Kiri, ela é isso, lá no coro. Aí passava. 20 de julho, era? Era 20. Kiri, ela é isso. E era, era um canto, era um canto chão. Era um canto assim, fúnebre. Fúnebre. Lamento. E era? Era. Eita. Aí ele dizia, Kiri, ela é isso. Aí ele dizia, Kiri, ela é isso. E ela, Kiri, ela é isso. Aí começava o De Profundis, que é o Salmo. Fala. Em latim. Que legal. E depois ele ia aspegino assim. Mas era mais assim, dentro da missa, mas era um rito que começava assim. Era bem no meio da igreja que colocava. E o senhor guarda isso tudo na memória, se lembra de tudo. Era como assim, um túmulo. E era? Era feito assim, assim, as laterais faziam assim. Era como um quadrado, um cone, assim. Não era um tipo de chegasse a ser um cone, mas formava assim um quadrado e assim. E assim, formava isso. Ah, não chegava a conhecer isso, não. Tudo em preto. Acho que destruído, né? E em cada conta, assim, tinha um tipo de enfeite, como se põe, se coloca. Hoje não se faz mais, nos caixões antigos colocava um enfeite assim, uma borda assim, de dourado, né? Bem, você é desse que namoré é boa, viu? Não era dourado, era prato e armo. E era? O prato e armo. E era? E era muita gente participando. E era um dia muito triste. Porque era o dia fúnebre do parceria, dia 20 de julho. 20 de julho. Chorvesse ou tivesse sol, rato se participasse. E era muita gente, muita gente. Era tão participado que fosse o dia de São Pedro. E era? É. Eita porra. Muita gente via gente, muito do sítio. E o povo de preto, gostava de usar preto, não era? Preto. Armoinha tudo de véu preto. Era bonito. O véu preto e vinha... Era um dia de muito respeito, não era mesmo? Quem delas tinha até vinha descalça. E era? O sítio era. Cansei de ver. Muitos todos cobertos de preto, o véu preto, tudo preto. Muito obrigado, Padre Francisco Pereira, pelo hino do Padre Sexto, esse que pouca gente conhece. Isso foi até... por muito tempo. Até a renúncia dele, quando ele ficou doente a primeira vez, mas depois ele renunciou em 91, não foi? Foi, foi em 91. 91, mas até os anos 85, 4, tinha. Tinha, não era? Tinha, ele fazia. O Padre Vicente só deixou os ofícios dele, quando ele era a primeira vez que ele adoeceu. Porque ele foi às pressas. Ele me lembra até o dia que ele ficou doente. Ele foi, arrugou o calo, não conseguiu, tremendo tanto. Tá. Ele já vinha com muita balada, era um padre que não tirava férias, não tinha descanso. O Padre Vicente foi um maluarto aqui, viu? O povo disse, mas hoje, meu filho, hoje é tudo mais fácil, mas no tempo dele, eu mesmo presenciei muita coisa. Dificuldade, ele tinha dificuldade, ele ia por si fazer desobriga. E os invernos eram muito pesados, ele ia cavar, não estava cavado. E ele sofreu muito aqui, não deixei mais coisa aqui e era muito difícil. Acredito. Dificuldade tremenda, mas hoje é tudo mais fácil. Mas ele foi o Padre Vicente do seu tempo, com as dificuldades e Deus o acumulou de bênçãos que ficou aqui por muito tempo. Seu ministério foi muito profícuo. E, assim, muita coisa que eu sei foi que eu vi, que eu me vi e aprendi com ele. Foi, né? Ele e as cantoras. Com eles, com Dona Ana. João Ventura, com esse, João Ventura. Claro que eu conheci o seu João, já bem ditado, né? Uhum. Mas, e participava dos ensaios, cada noite em São Pedro era bonito, porque ele tinha uns ensaios, ninguém cantava de improviso. E era? Era. E quando o seu João já trazia umas partituras, já dizia, olha, vamos amanhã, tá bom ensaiar. Ensaiava, era sempre no salão paroquial. Ele se dedicava mesmo, as cantoras também, né? Outra casa. Dedicava. E era assim, na época, eu me lembro que parece que a prefeitura pagava uma parte, parecia que pagava outra paróquia. E foi? Foi.